Está ali a grua. Aí até cala os membros, um quarenta lunes. E aí a segunda de cima também. E aí vai para vir a real certeza. Ainda tem escrito marchou no digital. Olha como é que ele está pintado. Ah não. E aí Ah não! Só tem um motor ligado boa, não é tá? E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.